A gente não podia andar, porque a gente não podia nem sair, se chegar dois, seis, um aqui, para ver um carro aqui, chegar aqui, não chegar, mas a gente tinha que subir para ali, para cima, para pegar o carro. Garçamento agora é 10, 10, muito bom, foi muito bom, foi uma benção aqui. São 4.700 metros quadrados de calçamento e um investimento de 250 mil reais. O trabalho eficiente da prefeitura e o uso correto do dinheiro público receberam o reconhecimento de todos os moradores. Isso é maravilhoso, eu só tinha que agradecer, porque a rua da Rua na Lua, a criança, e hoje, que a calçamento desse aqui, vai fazer o quê? Está 10, não, né? E não tínhamos esperança de ver uma coisa maravilhosa dessa, era o lance...